Nunca mais eu passei ali. Eu não consigo nem passar por esse quarteirão. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, está traumatizada. É difícil, Renata. É muito difícil. Eu poderia ter morrido, né? E ter deixado um filho pequeno. Este empresário ainda está muito assustado. Em todo momento que eu penso, eu me arrepio do que poderia ter acontecido. E este engenheiro... Eu estou muito revoltado. Sensação de desmaio, sudorese, calafrios, perna bamba, entendeu? Fiquei assim, totalmente desnorteado. Falei, gente, eu estou indo agora, será? Pô, não é justo, né? Eles foram vítimas da falsificação de um dos medicamentos mais vendidos hoje no mundo inteiro, o Ozenpik. A medicação vem em forma de uma caneta e é injetável. Cada clique libera uma dose de semagrutida, substância indicada para pessoas com diabetes tipo 2 e também muito usada para perda de peso, já que tem como efeito colateral a diminuição do apetite. Esta mulher estava usando a medicação havia oito meses, com recomendação médica para emagrecimento. O Fantástico dublou a sua voz para preservar sua identidade. Eu apliquei às oito da manhã. Quanto tempo depois você começou a passar mal? Quinze minutos depois eu comecei a me sentir meio tonta. Eu deitei no chão, botei as pernas para cima, achando que tinha caído a minha pressão. Às onze horas eu não estava, eu não estava normal. Eu estava muito branca, muito branca. E os meus lábios estavam escuros. Eu não conseguia colocar o sapato, não conseguia botar o cinto da calça. Completamente zonza. Aí a minha funcionária ligou para a minha irmã e ela veio rápido, porque ela mora pertinho. A minha irmã falou, a gente tem que ir no hospital. Em que estado a paciente chegou aqui no hospital? Com uma fala bem arrastada, com uma alteração do nível de consciência, ela não estava normal. Veio com uma glicemia menor do que 20 miligramas por decilitro. Glicemias menores do que 40, 50 miligramas por decilitro, normalmente já tem alteração neurológica. Poderia morrer ali? Sim, uma das causas de parada cardiorrespiratória é a glicose baixa no sangue. Em que momento vocês perceberam que ela tinha aplicado uma injeção com uma medicação falsificada? Os sintomas tinham começado após a aplicação subcutânea da medicação ozenpique, que é um nome comercial da semaglutida. A semaglutida é uma substância que não leva a uma glicose muito baixa. E aí o que fez diferença é que uma das nossas médicas logo pensou em ser um ozenpique adulterado. O familiar trouxe a medicação para a gente. A gente viu que realmente não era uma caneta original de ozenpique. No lugar da semaglutida, tinha insulina. A insulina tira a glicose do sangue. Na hora que ela injeta a insulina, sendo uma paciente que não tinha diabetes, a glicose despencou, caiu demais, porque ela não precisava daquilo ali. E o caso dela não foi o único. Segundo o próprio fabricante do medicamento, as falsificações vêm fazendo mais vítimas. Foram cerca de 50 casos que chegaram, mas 11 desses casos evoluíram com um quadro grave. A médica do laboratório mostra como as pessoas podem identificar a caneta falsificada de ozenpique. Então aqui eu tenho as duas canetas, Renata. Uma caneta que é a caneta original, a caneta genuína. Ela tem uma cor azul clara. Ela tem essa parte interna que é cinza claro e tem um botão aqui aplicador também em cinza. As doses que ela fornece, essa caneta aqui de 1 miligrama, só aparece no demonstrador de dose número 1. Eu tenho aqui uma caneta de insulina, que é azul escuro. A gente já percebe aqui a primeira grande diferença é a cor. Essa caneta por dentro é laranja, é avermelhado. O botão também é da mesma cor, laranja. E quando a gente vai olhar a dose, nesse caso ela vai de duas em duas. E nesse adesivo que eles estão usando para readesivar a caneta, eles escrevem nova formulação. E foi justamente essa informação falsa que levou o Rafael a não desconfiar quando começou a passar mal. Eu vejo no plásticozinho certinho, com um selinho até escrito nova fórmula. Eu tive muita sonolência. A boca ia secando, dava um batimento cardíaco, acelerava. Muita vontade de doce. Era uma compulsão. Ele usava o medicamento para emagrecer, mas chegou a engordar 5 quilos. Eu liguei para um médico e pedi informações. Foi onde ele passou, que a minha caneta era falsa. O Dib Nessim, de 70 anos, tem diabetes tipo 2. E há 3 anos controla a doença com aplicações semanais da caneta de semaglutida. Quando soube pelo seu médico dos riscos que correu porque estava injetando, na verdade, insulina, Dib ficou indignado. Saí dando chute em tudo. Fiquei chorando igual criança. Aí minha filha me culpou porque eu não chamei ela. Ele conta que estava sozinho em casa nas duas vezes que passou mal. E não quis pedir ajuda para não preocupar a família. Eu conseguia ficar em pé. Você percebeu na hora que era uma hipoglicemia? Percebi. Pelos sintomas. Meu irmão médico também, ele sempre me falou. Quando você tiver esses sintomas todos, você toma um copo de suco de laranja adoçado. Isso foi feito. E ainda comi. Comi coisas e tal. Aí comecei a melhorar. E quais poderiam ter sido as piores consequências? A pior consequência, sem dúvida, seria ele ter evoluído para óbito. Ele ter morrido, falecido. Mas antes disso, a gente teria outros riscos, como convulsão, coma, ficar desorientado a ponto de cair, sofrer uma fratura de femur. Mas qual a explicação para esses medicamentos falsificados estarem sendo vendidos em farmácias credenciadas pelos órgãos de vigilância sanitária? A gente não sabia que tinha essa falha, digamos assim. Essas são falhas de sistemas que, obviamente, é lamentável que tenha acontecido. Quantas farmácias notificaram a Abrafarma sobre esses problemas de falsificação? Eu acho que a gente teve 20 casos que foram citados. Um golpe de golpistas baratos que fizeram isso. Onde isso está acontecendo? São Paulo, Brasília, Rio, algumas cidades que chegaram ao nosso conhecimento. Mas, gente, a formalização disso eu não tenho. O Fantástico teve acesso a diversos boletins de ocorrência feitos por farmácias do Rio de Janeiro desde agosto desse ano, denunciando um golpe e dando detalhes de como ele funciona. Começa com uma pessoa ligando para a farmácia e pedindo a entrega de cinco ou seis canetas da medicação. Quando o entregador chega no endereço, antes mesmo dele se dirigir à porta da casa ou à portaria do prédio, ele é abordado pelo suposto cliente. Na verdade, essa pessoa foi quem ligou fazendo o pedido, mas ela não mora no local. Esta pessoa está ao lado de um carro e avisa que está de saída. Pega a medicação e coloca dentro do veículo. Tenta pagar com um cartão de crédito, mas a compra não é autorizada. Ele pede, então, para o entregador tentar várias vezes. Enquanto isso, uma outra pessoa dentro do carro troca a caixa de medicação original por outra com o produto falsificado. Até que o golpista finge desistir da compra. Ele retira a sacola com a medicação trocada de dentro do carro e a devolve ao entregador, que vai embora de volta para a farmácia com a caneta de insulina em vez da caneta de semaglutida. Isso aconteceu, inclusive, a gente detectou em balcão de loja. Você traz o atendente, a pessoa pede o ozempique, coloca o ozempique em cima do balcão, na cestinha. Aí a pessoa diz, ah, quero mais produto tal e produto Y. O atendente vai lá dentro, quando volta, alguém tirou da bolsa e trocou a caixinha. Para tentar evitar esse golpe, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias está reforçando o cumprimento de normas de segurança que já existem. A gente não pode entregar para uma pessoa antes de pagar. Colocar um lacre extra para que aquele produto não possa ser trocado. Em algumas farmácias, com a cestinha, vai até o caixa. Um atendente acompanha até o caixa. A farmácia é obrigada a devolver o dinheiro do cliente que comprou a medicação falsificada. Quem comprou o medicamento falsificado, óbvio, tem que ser ressacido, tem que ser acompanhado. Isso não tem dúvida. O laboratório Novo Nordisk aprovou esta semana com a Anvisa uma campanha nas redes sociais e distribuição de cartazes para as farmácias mostrando a diferença entre a caneta original e a falsificada. A gente quer que isso seja esclarecendo o mais rápido possível, porque aqui é uma indústria de saúde, né? A gente vende medicamento para tratar doenças. Tentamos contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que preferiu se pronunciar por nota, onde diz que já ouviram vítimas e testemunhas e que as investigações estão em andamento. O que você pretende fazer? Alertar as pessoas. Por isso a gente está aqui, né? Porque a qualquer momento outra pessoa pode ser vítima. em Música A CIDADE NO BRASIL O DÍNE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.